Pessoal, muito bem-vindos! No vídeo de hoje vamos aprender como criar esse efeito de texto aqui junto com uma fruta. Eu achei bem interessante, galera, pra colocar no meio de algum design ou até mesmo no meio de algum carrossel, ficaria bastante criativo. Aqui você pode estar alterando e colocando também qualquer outra fruta e até mesmo alterando e colocando qualquer outro texto. Galera, eu tô com um grupo novo no WhatsApp, onde eu solto as novidades dos meus projetos e até mesmo talvez alguma live que eu possa fazer feedback do seu trabalho, do seu portfólio. Então participe também, clicando no primeiro link da descrição do vídeo, tem muita coisa boa te esperando, eu te garanto por isso. Mas espero que aproveite bastante e vamos nessa então para o nosso tutorial. Primeira coisa que a gente precisa, galera, é justamente aqui a nossa layer recortada. Já tem aqui a banana então selecionada e vou estar até mesmo duplicando ela somente pra ter aqui um simples backup. Vou estar criando também aqui uma sombra pra gente observar todo o efeito um pouco mais tridimensional. E agora a gente já pode estar trabalhando a nossa fonte. Aqui eu vou escrever algo bem normal mesmo, como banana simplesmente. Coloco ela no lugar que eu quero e aumento também pra que ela preencha aqui um pouco mais a minha fruta. A gente precisa criar um efeito de distorção aqui na fonte. Pra isso então, clico no botão direito e clico em Rasterize Type primeiro. E agora a gente abre o Ctrl, Cmd, T no teclado, clico no botão direito e vamos na opção aqui de Warp. Nós temos vários pontos agora pra estar modificando a nossa fonte, deformando ela. E o interessante é que você esteja acompanhando bastante mesmo aqui então o formato da sua fruta. Principalmente se você estiver trabalhando com a letra O, por exemplo, que não finaliza com uma reta e sim com uma curva. Então você precisa acompanhar bem o formato aí da sua fruta, senão você vai ter a sua fonte recortada. Eu vou estar ajustando ela de uma forma mais ou menos, eu não tenho problema aqui. Porque todas as letras elas finalizam então de uma forma mais reta mesmo. E a minha preferência é justamente que a fonte ela ultrapasse um pouco mesmo aqui então o meu formato da banana. Já tenho aqui o meu ajuste mais ou menos feito um pouquinho mais aqui, vou descer um pouco mais aqui. Interessante que você faça isso com cuidado né, com uma tensão um pouco maior. Ajustando o seu zoom e fazendo um ajuste então um pouco ainda mais preciso. Mais ou menos assim eu já posso confirmar o meu ajuste. E agora a gente vai simplesmente selecionar essa fonte. E agora na layer aqui da banana a gente vai criar uma máscara. Estamos observando somente a nossa fonte porque a visualização dela ainda está ativa. Então eu vou retirar a visualização. Nós já temos aqui então a banana né, a textura dela recortada com o tamanho da fonte. Agora basta a gente pegar o nosso brush e deixar ele agora no formato um pouco mais duro aqui. 100% de opacity, 100% de flow. Com a cor branca, seleciona sua máscara e a gente vem revelando então o restante da fruta somente aqui nas duas letras do contorno. Aqui nós já temos basicamente o nosso efeito pronto. Mas você pode estar adicionando também alguns aspectos mais tridimensionais neles. Como por exemplo um shadow. Aqui clicando duas vezes na layer da banana. Vem em drop shadow. E a gente pode dar um ok com o formato dele em distance né, um pouco mais duro acompanhando justamente o formato. Agora no meu efeito eu clico no botão direito. Vem em create layer. Dou um ok. E agora a gente pode estar ajustando então esse efeito que foi transformado em uma layer. Criando uma máscara invertida e aplicando ele somente nas áreas que eu quero. Então essa daqui seria basicamente uma maneira da gente criar um efeito um pouco mais tridimensional. Porém eu acho que existe algo bem mais interessante da gente fazer aqui. E eu quero mostrar pra vocês como funciona isso. Primeiro eu vou deletar esse efeito de sombra que a gente já criou. E vamos estar utilizando justamente essa fonte nossa da banana. Porém de uma forma ainda um pouco mais distorcida. Então pra isso eu vou duplicar ela. Pra ter também um backup. Abro de novo o free transform control. Clico aqui em warp. A gente pode vir no warp aqui em custom. E adicionar o formato arc. Ajusto ele pra baixo ou pra cima. O meu objetivo é justamente que eu tenha uma deformação um pouco maior. Posso aplicar aqui. Abro de novo o meu free transform control. Com a opção de warp. Vou ajustar pra que ela fique um pouco mais central aqui. Mais ou menos assim. Nós temos basicamente aqui a fonte. Então como se ela tivesse sido fotografada com uma lente fichia. Vou aplicar então esse efeito. Coloco ele por trás de tudo. Nós precisamos então agora estar selecionando justamente o formato da banana. Não a nossa fonte. Então pra isso eu pego a banana. Seleciono a layer dela. E a gente aplica aqui esse novo efeito né. Com uma máscara. O N acabou não pegando de uma forma bem correta. Então eu retorno todo o ajuste que eu fiz. Vamos retirar aqui essa seleção. Abro de novo o meu warp. Pra que ele preencha mesmo. Então eu aumento um pouco mais a fonte. Deforma ela ainda um pouco mais. E agora novamente seleciono então o formato da banana. Crio aqui uma máscara. E nós já temos aqui então o efeito ainda um pouco mais 3D. Porém eu também consigo deixar melhor. Pra isso eu vou duplicar a minha layer da banana. Retiro aqui a sua máscara. Assim a gente vai conseguir observar a banana por completa. Porém eu vou estar clipando ela. Justamente nessa nova layer que a gente acabou de criar. Assim nós temos então a textura da banana. Nesse formato que ficaria então um pouco mais pra trás. Aqui ele não parece que tá pra trás. Porque tá tudo muito iluminado. Então pra isso eu vou criar um levels. Clipo ele por cima. E a gente pode vir então escurecendo agora do jeito que a gente deseja. Pra finalizar o efeito 3D. Eu crio uma nova layer. Clipo ela aqui em cima. Coloco uma cor um pouco mais escura. E a gente pode vir então pintando somente aqui nas bordas da fonte de trás. Dessa forma nós temos então o nosso efeito muito mais tridimensional. Como se realmente a nossa fonte estivesse rodando então a fruta. E você pode tá brincando também. Adicionando qualquer outro efeito aí. Que esteja então agregando justamente com o seu estilo de arte. Mas é isso então galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado bastante. Se quiser se tornar grandes profissionais de edição e manipulação de imagens. Não se esqueçam de acessar rafaelrussano.com Onde você encontra então toda a galeria dos meus cursos. E pode encontrar exatamente o melhor pra sua carreira. Mas eu agradeço bastante pela sua presença. E a gente se encontra então no próximo vídeo.